Olá meus amores! Hoje eu vim contar pra vocês, vim fazer na verdade uma comparação da maravilhosa Starlight com a Lumina. Eu recebi muitos comentários aqui, teve uma boa repercussão sobre a Lumina e muitas meninas me declararam que não gostou da Lumina porque ela puxa os fios. Gente, a primeira vez que eu usei ela eu não gostei, vou ser bem sincera, falei nossa puxa os fios que chato e deixei de lado. E comecei a usar a Starlight, que é maravilhosa também. E nesse processo de usar a Starlight, né turmalina, e deixando a Lumina de lado eu falei, eu vou experimentar mais a Lumina. E quando eu comecei a usar a Lumina, eu me apaixonei. Qual a diferença das duas? E, além do mais, assim, o design dela é... Gente, olha o que eu fiz. Eu encostei no tapete. Eu queimei o tapete. Então, além de queimar o tapete, vamos lá. As duas são de turmalina, são iguais. As duas são pranchas, são iguais. Essa tem display, então você consegue regular a temperatura. E a Lumina não tem display. A diferença das duas, que vocês me perguntaram tanto, é bem complicado, gente. Eu acho a Lumina super leve. Tipo, é muito leve. Dá pra fazer o cabelo tranquila. Já a Starlight, eu acho ela um pouquinho mais pesada. E no sentido, também, na hora de alisar os fios, eu acho que essa desliza mais. E essa, ela meio que trava. Às vezes, se você não pega direito, você marca o cabelo bem aqui no meio. Fica ligada, gente. Eu tô aqui... Então, desliguei. Agora eu desliguei. Na hora de pegar o cabelo, eu acho que a Lumina alisa mais. Gente, eu vi muito contra a Lumina. Muita mulher contra. Falando que ela mastiga. Ela pega os fios aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ela dá uma grudadinha nos fios. No começo. Então, você tem que aprender a usar ela, manusear ela, pra depois você não ter nenhum tipo de problema, porque o meu cabelo não pega mais. A Starlight, eu digo o mesmo. No começo, eu pegava meu cabelo, sim. Meus fiozinhos, eu pegava. Mas agora não pega mais, não. Mas ela alisa bem, tanto quanto a Lumina. Só que eu acho que ela demora... Eu tenho que passar ela três vezes, quatro vezes em cada mesh. A Lumina, duas vezes, gente. Ela já alisa. E hoje eu usei ela no 210. 210 graus. Essa é 220 e não tem como aumentar ou diminuir. É 220 até o final. Essa você consegue a partir de 180. Se eu não me engano. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. A partir de 180. E vai até 220. Eu uso sempre no 180. Só hoje que eu resolvi usar no 220. porque eu queria ver realmente se o resultado muda ou não. E aí eu vou mostrar no vídeo pra vocês como que o cabelo ficou. Como vocês podem ver, o meu cabelo tá bem, bem ondulado. Bem ondulado. Fora essas espelhas, né, gente? Mas para desculpar você... Tô com minha queridinha aqui, a Starlight Turmalina. E hoje eu vou fazer a comparação dela com a do vídeo anterior que eu mostrei pra vocês. Maravilhosa. O lado esquerdo. Agora eu vou pro lado direito. Gente, eu não sei de verdade dizer pra vocês qual a diferença que eu acho da Starlight pra Lumina. Eu acho que as duas alisam super bem. Eu só acho que essa demora um pouco mais. Ela desliza no cabelo muito mais rápido. Esse é o sentimento que a Luana Balvin tem. Agora vamos pro lado esquerdo. Direito. Gente, já terminei a parte de trás e da frente. Agora eu vou pranchar a frente. A gente vai conseguir ver o resultado melhor. Meninas, esse é o resultado do cabelo. O cabelo ficou bem liso, como a Lumina. Se vocês assistirem o meu vídeo anterior, vocês vão ver. Ó, bem macio, bem maleável, bem solto, bem tudo. Eu não acho diferença grande de uma pra outra. Somente o peso e na questão que eu te falei, que às vezes eu pego e marco o cabelo bem no meio. Mas essa eu acho que desliza mais por ser um pouco mais fina. Tá vendo, ó? O patins dela é bem, bem, bem fininho. Então eu acho que esse é o diferencial. Luana, qual entre as duas você escolheria? Que complicado, gente. Eu acho... Ai, é que eu amo as duas, gente. São minhas filhas. Como que eu vou escolher um filho, qual que é o melhor? Mas eu ficaria com a Lumina. Pela questão mesmo do design dela, que é leve, bonito. Não que a Starlight não seja bonita. Ela é linda também. Mas a Lumina é a minha preferida. Desculpa, filha. Mas essa é a melhor. É isso, meninas. Agora eu acho que eu consegui dar uma melhorada ou piorei a dúvida de vocês. Não sei. Escrevam pra mim aqui abaixo qual que vocês gostam mais e porquê. Eu vi alguns comentários no outro vídeo falando que gostava das outras chapinhas, que eram melhores. Gente, eu não acho. Eu acho que mudou tanto. Veio mudando, veio melhorando tanto. Que as chapinhas antigas eu acho que já nem alisava tanto quanto essas. Porque, gente, imagina. Meu cabelo tá crespo. Meu cabelo tá aqui. Tá aqui de ruim, vocês sabem. Vocês viram? Então, faz milagre. Antigamente as chapinhas não esquentavam tanto assim. Não alisavam tanto assim. Então, antigamente eu não conseguia ter o cabelo liso desse jeito. Com uma prancha, né? Com uma chapinha. Como hoje eu tenho. Meninas, é isso. Não vou enrolar mais. Um super beijo pra vocês. Se inscreva no meu canal. E fiquem por dentro que eu vou estar sempre falando de cabelo. Que é uma coisa que eu mais amo compartilhar com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!